Tá gravando agora? Agora tá Tá gravando mesmo? Tá Certeza, né? Tá apontando o tempo aí, caralho, então tá gravando Entendeu? É aqui no dia a foto de vídeo aí Hã? É isso aí mesmo Pô, Thiago Thiago Tá piscando? Porra seu, Thiago Tá piscando? Chora, tá piscando? Tá piscando? Tá piscando? Tá piscando? Tá piscando? Uh! Tá ligado já? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Tá ligado? Tá ligado? Tallo Vamos lá. 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 Vamos lá.